Oi, gente, Julio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês, queridos? Bom, antes de mais nada, a gente já vai se inscrevendo aí no canal, tá? Já curte, comenta, compartilha os vídeos, isso é muito importante pra mim. Bom, gente, eu tenho uma novidade pra vocês, né? Em setembro, eu e o Gil iremos nos casar, quer dizer, oficializar a nossa relação, né? Isso se tudo der certo, tá? Acontece o seguinte, aqui na cidade onde a gente mora, vai rolar um casamento coletivo. A iniciativa, inclusive, é da Câmara Municipal, junto com o Tribunal de Contas. As inscrições foram na segunda-feira passada e a gente madrugou lá, né, pra conseguir uma vaga. Para vocês terem uma ideia, eles colocaram, assim, abriram inscrições, né, pra três dias, mas todas as vagas foram preenchidas logo no primeiro. Nós chegamos lá cedinho, já tinha gente fazendo fila. Fomos, assim, muito bem recebidos, né, embora tenham tido, assim, alguns olhares de desconfiança de outros casais, mas os funcionários mesmo foram, assim, super bacanas com a gente. Inclusive, os rapazes da assessoria de comunicação, né, que estavam lá filmando tudo, perguntaram se a gente aceitaria dar um pequeno depoimento pra um vídeo que eles estavam produzindo, coisa que a gente, logicamente, aceitou. E, assim, fomos os únicos casais gays desse evento. Que coisa, né, de 50 nós fomos os únicos. Eles também estão investigando, porque parece, pode ser, que a gente seja o casal que está há mais tempo junto aqui na cidade. Bom, nosso cadastro ainda precisa ser aprovado, né, pelo juiz, mas eu estou bastante confiante, né. Vejam aí o vídeo que eles produziram, é bacana. Oi, gente. Nessa última segunda-feira, dia 10, tivemos o cadastro para o casamento comunitário. O sucesso foi tão grande que as vagas se esgotaram em poucas horas. Então, a gente já está junto há 27 anos, né, o curioso é que a gente se conheceu no mesmo dia, no mesmo dia a gente já foi morar junto, mas foi, né, acabou acontecendo, né, não foi nada planejado. E estamos juntos há 27 anos, moramos em Itaboraí há mais ou menos 20 anos. E aí achamos essa notícia aí e aproveitamos. Nós já temos as nossas alianças compradas há muito tempo. Nem cabe mais no nosso. É verdade. Vamos ter que aumentar. Bacana, né, gente? O vídeo ficou muito legal, ficou muito bem editado. Bom, agora é esperar, né, pela resposta aí desse tal, desse juiz. Torcer para que tudo dê certo, né, torçam aí vocês também. Ah, é, a gente está aceitando presentinhos, tá? Mas aí é com vocês. Bom, era isso. Um beijo e até o próximo vídeo.